Então, a nossa reportagem de hoje é no interior de São Paulo, em Amparo. Eu convido vocês para visitar a cabanha de Jaime Monjardim, a Vila Matarazzo. Então, quer dizer que esse aqui é o teu refúgio? Isso aqui é meu paraíso, não é nem refúgio mais, é um paraíso. Eu sempre digo que pensando nos cavalos, eu penso melhor no meu trabalho. Mas é aqui onde a gente recarrega as baterias, as energias, né? E a gente está aqui em frente a essa obra maravilhosa da natureza, que é essa figueira de mais de 300 anos, que foi o motivo pelo qual, eu diria o principal, para a aquisição dessa área. Foi mais ou menos isso? A primeira vez que eu vim aqui, há uns 30 e poucos anos atrás, eu lembro que o carro parou embaixo dessa figueira. Eu perguntei assim, mas e aí, quantos alqueires tem e tal? Ele falou, tem 12 alqueires. E quanto é? Na época, acho que era 110 mil reais, né? Eu falei, não, não, eu não preciso olhar mais nada, assim, só pela árvore eu fico com a propriedade. Só que não tinha nada, era tudo destruído, assim, a gente foi reconstruindo. E as casas que a gente vê hoje aqui, tudo foi feito aos pouquinhos? Tudo foi feito aos pouquinhos. Foram 30 anos construindo. Todas as árvores foram plantadas, menos as grandes, né? E isso que eu acho legal, é a gente, primeiro, saber que tudo na vida leva um tempo, né? Nada é instantâneo, só loteria e herança, né? O resto vem com muito trabalho, com muito sacrifício. Chama-se Robert Pavra, esse é o maior fotógrafo de cavalos do mundo. Ele vive só pra isso, só pra fazer fotos de cavalos maravilhosos, assim, cada um mais lindo que o outro. Essa paixão, assim, esse gosto por cavalos, sempre teve contigo? Teve um momento, assim, porque... Desde pequenininho. Desde pequenininho. Meu pai tinha fazenda, eu tinha cavalo na fazenda, Boa Esperança, que era aqui perto, tudo aqui. E era a coisa mais incrível, assim, eu lembro, a seis anos de idade, eu pegava cavalo e saía galopando pela fazenda inteira. Num cavalo chamava Pedroso. Então, eu acho, assim, as lembranças do meu pai, as lembranças de cavalo, do cheiro do café, porque lá produzia café, isso tudo vai gerando na gente uma dependência de memórias boas. O fato de eu criar cavalo tem muito a ver um pouco com essa homenagem ao meu pai também. Mas depois eu perdi o contato com o cavalo, né? Fui fazer minhas coisas, morei na Espanha há muitos anos. Quando eu voltei, fui trabalhar fazendo meus filmes, aquelas coisas todas, começando fazendo casamento, fotografia, filmes de cirurgia. Até quando eu fiz uma novela chamada Ana Raio e Zé Trovão, que eu fiz uma coisa que era super legal, era o show das raças. E como já era cavalo, eu fui me reaproximando. Muito também por causa do Beto Carreiro, que era um grande amigo meu. E o Beto, com aquela coisa do raio, do trovão, assim, os cavalos foram retomando na minha vida. E aí eu decidi criar cavalo lusitano. E é uma história linda, porque eu tive oportunidade de trabalhar e conhecer e conviver com grandes equinólogos que estudaram a fundo, né? E o que aconteceu, que anos depois, com essa necessidade que eu tinha de ver o cavalo na funcionalidade, conheci o Francisco Telechet, o Chicão. Fui até a Junco, na época, eu estava fazendo um comercial, o Brama Sul, que era um comercial que o cara vinha a cavalo, pegava uma cerveja, assim. Foi o maior sucesso esse comercial. E a partir daí, eu vi um cavalo assim de longe, era o faceiro do Junco. E assim, o frescão, me ajuda aí, que eu quero entrar na raça. Fiquei apaixonado pelo cavalo. Ele formou essa manada e hoje vem procurando aperfeiçoal com bons cavalos. E aí entra o Mate Amargo, entra o Dichosso, a posta grande desse cavalo aí do seu Aldo, que é o Nomás, que é um pedigree que nós usamos lá atrás. É o motor com a carcaça, que tem que ter a beleza junto com a função que eu acho que é tudo que o criador procura. Foi uma aquisição para nós importante, começamos a ter os primeiros resultados. Que cadeira mais exótica, para não dizer outra coisa. Uma cadeira chifruda. Ela é uma cadeira teste, a gente brinca com os amigos. Se o cara sentar aqui, esse treco aqui, levantar, ele que se curte, entendeu? Era da Dolores Estrada e Ana Raio Zé Trovão. E tu fez questão de trazer? Lógico, é uma pouca lembrança que eu tenho de Ana Raio. É isso aqui e as células. Bom, essa do Zé Trovão, a de Ana Raio, que tinha toda a parte de iluminação, né? Você vê que ela é toda cheia de fio. Com as luzinhas, sabe? E as duas alternativas. Parece que ficou... parece que faz parte do... É. Da estampa do lenço. E esse lenço aqui faz parte de uma das tuas produções. Qual delas? Então, isso aqui é o Tempo e o Vento. E o mais legal é que, assim, toda a equipe deixou a marca aqui, né? Então, é... As assinaturas, as dedicatórias. As assinaturas, engraçado, é que, na verdade, é o que você falou. Parece que já faz parte um pouco, né? Do universo, do próprio lenço, né? E eu acho que essas são aquelas energias das lembranças que eu te falei, que eu acho que a gente nunca pode perder. Junto com tudo isso, tem também, né? A presença do cavalo criouro... Em tudo. Em tudo, né? E o grande campeão, o Nino Ano da Matarazzo. Conseguir um título desses, a gente tem que ficar... A verdade é isso aí. Tem muito trabalho, tem muito investimento, né? Às vezes não é só investimento financeiro, mas é investimento em estudo. Mas acho que não é, nesse momento, mais o tempo, e sim a qualidade de trabalho e de estudo que a gente faz. Dar um passo à frente não é fácil, né? É você sempre estar em evolução e estudar o passo à frente, né? E o passo à frente é um conjunto de coisas. As pessoas perguntam como eu consigo dar conta de uma rotina puxada de trabalho, com muitas viagens, gravações na TV, sem descuidados a fazeres de casa, de ser mãe, da minha forma física. Pois hoje eu vou contar pra vocês um dos meus segredos. Melhor que isso, eu vou mostrar. Porque, na verdade, tudo começa aqui, com uma boa noite de sono. Os colchões Otori são confeccionados com matéria-prima de alto padrão. São certificados pelo Inmetro. Tem garantia de qualidade e conforto. O nome Otori tem origem italiana e quer dizer 8 horas. Tempo de sono ideal pra uma pessoa adulta. Atualmente, a Otori ocupa o mercado na região sul do Brasil e no exterior está presente em parcerias no Mercosul. Entre no site, nas redes sociais e confira todos os modelos, as linhas de colchões, cabeceiras, travesseiros e bases. Otori, porque você já sabe, seu dia começa bem se você dorme bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí